Bom dia, piaçada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de San Jose, na Califórnia. Estamos com o cabelo despenteado, deixa eu colocar um boné aqui. Terça-feira, vamos começar a fazer DoorDash de novo. E hoje eu quero fazer... peraí, deixa eu tirar esse negócio pra fazer um DoorDash. Hoje eu quero fazer pelo menos umas 12 viagens, umas 12 dash. E eu conectei, era 10 e meia da manhã, pra quem reclamou que eu sou vagabundo e só conecto à tarde. É que eu faço outras coisas, nem todo dia eu consigo conectar cedo. Mas hoje eu consegui conectar mais cedo, consegui conectar 10 e meia. Demorou uns 15, 20 minutos. Agora é 10 e 50, tocou faz uns 3, 4 minutos. E eu tô indo ali naquele posto de gasolina, que eu já mostrei pra vocês um monte de vez. Tem um posto de gasolina, mercado, restaurante. Um restaurante ali me chamou. É um restaurante que serve mais café da manhã, assim. E me chamou ali. E o aplicativo DoorDash tocou e disse que era 22 dólares. Cara, 22 dólares já de primeira. Se quando eu encerrar a corrida for isso mesmo, tá bom. Já ganhei mais que uma hora inteira. Já posso ficar mais uma hora sentado dentro do carro esperando a próxima. Beleza? Vamos ver se vai dar esses 22 dólares mesmo. E se der eu conto pra vocês depois. Valemos, queridos. Vamos continuar nosso dia aí naquele esquema. Quem já tá assistindo os vídeos do canal aí, sabe como é que funciona. E vamos nessa. Valeu. E aí, meus queridos. Tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. A boa é que deu 21 dólares e 72. Eu já garanti a gasolina. A notícia é ruim que meu carro começou a dar umas falhadas, umas pipocadas. Tá parecendo um chevette álcool, cara. Sabe quando parece que não tá queimando combustível? Pode ser combustível ruim, mas eu passeio sempre no mesmo posto. Pode ser problema de vela ou pode ser problema na injeção. Eu vou fazer a coisa mais fácil. Eu sempre coloco a gasolina mais vagabunda. E eu tô com o tanque quase cheio. Então eu tenho que queimar essa. Eu vou... Vou ver se dá tempo entre uma DoorDash e outra. Deu pra passar na AutoZone. A mesma loja que eu comprei a luz do farol. E ver se eles têm tipo um Bardal. Bardal não. Tipo aqueles limpador de combustível, sabe? Que você coloca junto com a gasolina pra queimar. Pra ver se dá uma limpada nos meus bicos. E ver se dá uma melhorada. Se não dá uma melhorada, eu vou ter que ir morrendo um mecânico. E mecânico aqui é caro pra caceta, cara. Beleza? Então eu vou ver esse negócio dos bicos aí. Da injeção de combustível. Mas se tocar algum delivery, vamos fazendo com o carro falhando mesmo. E vai que vai. Valeu? Daqui a pouco eu falo com vocês. Então jovens, ó. Tô aqui na AutoZone. Que é a loja. Eu comprei esse aqui, ó. Diz que é limpador de carburador e injetor de combustível e tal. E eu paguei 3 dólares nesse aqui. Eu comprei dois. Só que eu tô com uma gasolina da gasolina mais vagabunda. A gasolina UnLED que eles chamam. Seria a nossa comum. Eu vou jogar um desse aqui. E vou sair rodar. E quando tiver no final do dia. Quando tiver acabando. Eu vou colocar a gasolina Premium. E vou jogar o outro dentro. Beleza? Eu paguei 3 dólares em cada um desse aqui. Ficou 6,50 os dois com as taxas. E depois eu digo se tá dando certo ou não. E aí jovens. A meio dia e 20 agora. Já fiz 3. Fiz aquela de 21,72. Mas fiz uma de 2 dólares e pouquinho. E uma de 3 dólares. É assim. Uma super massa. E duas que dá uma de 2 e uma de 3 dólares. Meu carro ainda tá parecendo um Chevette Alco no inverno. Tá falhando bastante. Mas vamos deixar o produto agir e queimar. E vamos ver se vai adiantar alguma coisa. Se não adiantar. Daí eu vou ter que investigar melhor. E pensar aqui o que pode estar acontecendo. Beleza? Então vou lá pegar o quarto pedido. Tô aqui no restaurante aqui atrás. Vou pegar ele. Não lembro quanto que vai dar. Acho que vai dar 8 dólares. Mas era bem longe. Era 10 milhas. Beleza? Então daqui a pouco eu falo com vocês. E aí jovens. À 1h07 da tarde. Eu já fiz 4 pedidos até agora. Tô com 32 dólares. Eu entreguei aquele. Eu vim aqui no McDonald's. Já faz uns 10 minutos que eu tô aqui. E não tá chamando. Eu tô desconfiado que eu tô fora da minha área. Eu tô desconfiado que eu tô na cidade do lado. E na DoorDash você só consegue fazer delivery dentro da tua área. Então vou ter que ir mais pro lado de San José. Eu acho que eu já tô em Campbell aqui. Então eu vou lá pro lado de San José. Vou pôr o endereço de algum McDonald's. Ou de algum restaurante que eu conheça. Vou ver aqui por perto no mapa. E vou pra lá pra ver se me chama. Beleza? Daqui a pouco eu falo com vocês. E aí piazado. Tudo tranquilo? Negócio é o seguinte. Deixa eu sair da frente da casa do cliente. O aplicativo tá até que... Até que tá chamando. Mas todas as ordens que eu pego eu tenho que vir pra cidade do lado aqui. Pra Campbell. Todas, todas, todas. Aí o que acontece? Eu não posso trabalhar nessa área porque o meu aplicativo não chama nessa área. Aí eu tenho que voltar lá pra San José. Então eu tô rodando um monte. Eu ganhei, pra você ter uma ideia até agora. Eu ganhei 56 dólares e já rodei 49 milhas. Vou voltar pra San José de volta. E vamos ver se esse negócio chama. Beleza? Daqui a pouco eu falo com vocês. E aí piazada? Olha só o que aconteceu. Peguei um sushi. Daí eu peguei o sushi. Tava indo entregar. Daí tocou uma ordem pra vir aqui no restaurante mexicano. Cheguei no restaurante. Aceitei a ordem porque era no caminho. 2 dólares a ordem. Cheguei no restaurante mexicano. Esperei. Conversei com o cara. O cara falou. Ah, alguém já pegou essa ordem. Ponto. Agora eu tô falando com o suporte da Dordeste. Já faz uns... Uns 10 minutos. Ó. É. Agora o cara falou que vai ligar pro restaurante. E vai perguntar o que aconteceu. Enquanto isso eu tenho que ficar aqui no assessoramento parado. Não posso ir lá entregar o sushi do cara. O sushi do cara vai esfriar aqui no meu carro. Entendeu? E... Não posso cancelar a ordem. Não posso dizer que eu já peguei. Tenho que esperar o Dordeste resolver. Por 2 dólares. Nem a ordem eu vou fazer. No fim eu não vou ganhar nada. Beleza? Daqui a pouco eu falo com vocês. E aí piazada? Fiz 9 delivery até agora. Desculpa a câmera tremendo. Mas o meu carro tá tremendo. Que nem um chevette álcool no inverno. E tocou o McDonald's. Naquele McDonald's em reforma. De volta. Deixa eu ver se a menina fala comigo. Oi, eu posso ajudar você? Eu tenho um Dordeste Pick-Up. Ok, você pode pegar o Dordeste Pick-Up? 9-5-9-0-3-1. Ok, você pode repetir o segundo. Obrigado. Ok, obrigado. Então, quando vocês forem fazer Pick-Up no Drive-Thru. É isso aí. Fala o código da DoorDash. Espera na fila. Olha como tá tremendo esse carro. Deixa eu até tirar aqui do suporte pra esse tremendo. 71 dólares. 9 deliveries feitos. Bem mais ou menos. Eu comecei bem cedo hoje. Que horas que eu comecei? 10h30, acho. Agora já é 5 horas da tarde, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Tenho que ver que horas são. É. Mais. 71 dólares. Ah, essa aqui vai ser a minha décima. Vou fazer essa aqui. Mais umas duas. E vou parar por hoje. Porque eu tinha que fazer 12. Pra fechar um bônus que eu tô fazendo. E... E é isso aí. Beleza? Então, daqui a pouco eu falo com vocês. Vou ter que ver alguma coisa nesse carro. Tentar colocar o aditivo. Não sentir muita diferença. Tá falhando igual. Mas... Talvez se eu colocar a gasolina aditivada. A gasolina premium. Ele melhora um pouco. Beleza? Daqui a pouco eu falo com vocês. Olha como é que esse negócio tá. Na lenta ele não fica. Era pra ele ficar acima de... Pertinho dos mil giros. E ficar estável. Mas na lenta ele fica... Falhando. E a luz da injeção fica briscando. Eu vou... Aqui no posto agora. Tô encerrando o dia. Já vou encerrar o vídeo pra vocês. Eu vou... Tô com meio tanque. Mas eu vou completar o tanque de... De gasolina premium deles aqui. E jogar mais um limpadorzinho que eu comprei. Pô, esse gasolina tá cheio hoje. Jogar mais um limpadorzinho que eu comprei ali na... No tanque. E ver se vai fazer alguma diferença. Beleza? Já falo com vocês. Acabei de encerrar a dash. Já falo os valores finais. Valeu, pesado. Olha a lenta. Olha o ponteirinho. Parecendo um carro carburado. Valeu. Ah, se tiver algum mecânico que assiste meus vídeos aí. Deixa no comentário o que você acha. Se é vela, se é bico, se é ignição. Se eu me ferrei. Porque aqui... Uma hora do mecânico custa 150 dólares. Pensa num carinha que ganha bem a mecânico. Vai me roubar o cu da Creuso pra ver isso aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês. Olha aí, pesada. A gasolina comum 375, 389 a Plus e a Plus Premium 399. Cara pra caceta. Pera aí. Tem que tirar daqui. Aí ele vai perguntar qual que eu quero. Eu quero essa aqui. Aí, vai começar a acessar. Eu tenho a outra garrafinha aqui, ó. Eu comprei duas na AutoZone. Vou colocar a segunda agora. E vamos ver se vai fazer muita diferença. Se eu queimar esse tanque aqui e o carro continuar falhando igual. Daí eu vou ter que ir no mecânico, sei lá. Pedir pro cara passar o aparelho no carro. Ver o que tá acontecendo. Beleza? Então daqui a pouco eu falo com vocês. Então, pesada. Finalizando o vídeo aqui rapidinho pra vocês. No final de tudo deu 92 dólares. Eu fiz 13 dashes, segundo o aplicativo. Nas minhas contas eu tinha feito 12. Talvez eles tenham contado aquele do restaurante mexicano que cancelou. 92 dólares, 13 dashes, 8 horas e meia. Dá uma média de 10 dólares e 80 por hora. Foi melhor que os outros dias. Mas mesmo assim foi bem ruim. E a Dordeste tá ficando cada dia pior. Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Tá gostando do vídeo? Tá gostando do canal? Tá gostando de tudo? Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Que eu vou ficar bem feliz. Valeu? Tudo de bom pra vocês. Tchau. 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 Tchau.